Olá, estamos com você mais um dia, mais um momento, este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus e hoje Deus tem uma palavra para o teu coração e para o meu também, que quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. Ele vai falar conosco hoje através de uma passagem que está em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos fazer algumas pequenas reflexões hoje nesta passagem de Romanos, capítulo 8. Tremendo! E propriamente os versículos 31, 30, 31 e em diante, aonde ele fala que nada vai nos separar do amor dele. Se ele é por nós, quem se ouse se levantar ser contra nós? Bem que muitos se ousam, porque o inimigo é o mais ousado de todos, Satanás. Ele quer lutar contra nós e se levantar e nos intimidar, nos amedrontar, nos fazer tristes. Mas a Bíblia diz, quem tentará a acusação? Não é? Se Deus é por nós, quem ousa ser contra? Tem uns que ousam, mas Deus é maior. E hoje nós vamos fazer essa reflexão não somente nesta passagem, mas também nós vamos usar uma passagem que está em Gênesis, que fala também de um homem que mesmo passando por tantos problemas e dificuldades, aonde ele podia pensar, onde está Deus? Será que ele é por mim? Será que ele não é? Nós vamos falar um pouco sobre José hoje também. Nós vamos andar um pouco na Bíblia, no exemplo de vida dele. Um homem que tinha um chamado, um homem que Deus levantou, mas um homem também que passou por momentos difíceis. E essa palavra hoje é para você que talvez está se sentindo um pouco desanimado e falando, olha, a minha vida está muito complicada, a minha vida está muito difícil, as coisas não estão dando certo. Será que Deus está comigo? Será que Deus tem algo para a minha vida? Será que eu estou dentro da vontade dele? Nós vamos refletir um pouco sobre essas perguntas, tá bom? E nós vamos louvar a Deus porque a resposta está na palavra dele. Amém? Louvamos a Deus por todos os semeadores que mantêm esse projeto. Este programa é um oferecimento de todos os mantenedores da boas novas, daqueles que abençoam, daqueles que contribuem, daqueles que semeiam no solo fértil, um solo que produz. E nós louvamos a Deus pela tua vida, pela tua, pelas tuas, pela tua colaboração, tua semeadura aqui neste solo fértil. Deus abençoe e lhe recompense também. Este programa, ele também é um oferecimento da igreja evangélica, Assembleia de Deus do Amazonas e EADAM. Você vai ver no site aí, todos os contatos, todas as informações sobre essa igreja atuante e abençoadora. E também louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, pela IEBN, que são órgãos desta igreja. E hoje nós louvamos a Deus por você. E na tua tela tem esse número que você já está vendo, e é um número que você pode fazer uso e dizer, olha, eu quero que você ore comigo. E nós vamos orar juntos hoje, levantar um clamor pela tua vida, pela tua causa, através deste número que você pode ligar agora, para que nós venhamos orar no final deste programa. Amém? Eu vou agora para um breve intervalo, mas a minha Bíblia já está aberta aqui em Romanos capítulo 8. Nós estaremos fazendo algumas reflexões e eu vou rapidamente agora para o intervalo, mas eu aguardo você daqui a pouco mais comigo. Bem, estamos de volta com você nesse dia e louvamos a Deus pela tua vida. E louvamos a Deus pela existência da Boas Novas. Louvamos a Deus porque a Boas Novas leva a Palavra de Deus e ela é o que nós precisamos diariamente. Pare e pense um pouco comigo. O que seria de nós sem a Palavra de Deus na nossa vida? Ela é o nosso alimento, ela é o nosso sustento, ela é o nosso refúgio, ela é a lâmpada, ela ilumina a nossa caminhada, não é? Nos dando sabedoria nas nossas decisões, ela é a nossa cura porque a Palavra de Deus refrigera a alma, ela é a causa da nossa libertação, não é? É pelo poder da Palavra que nós somos libertos, é pelo poder da Palavra que a gente conhece Jesus. Ele se faz conhecido pela sua Palavra revelada. E hoje a Palavra revelada do Senhor, ele tem algo pra nós na passagem que está aqui em Romanos capítulo 8. Eu estava aqui meditando, lendo essa passagem e Deus tem falado muito comigo. Muitas vezes a gente lê e está guardado no nosso coração. E de vez em quando volta aquilo que já está guardado, porque Deus só traz a memória, o que você colocou naquela memória. versículos não vão vir para a tua cabeça, para o teu coração, se você não armazenou, já não leu eles, já não guardou eles. Eu tenho guardado essa passagem, que eu amo essa passagem. Eu estava esses dias refletindo porque o Espírito Santo me fez lembrar, relembrar, mastigar, trouxe à memória esses versículos. Mas eu não poderia começar a falar com você em Romanos 8 e já pular aqui, já entrar no versículo 31, 32, 33, sem que primeiro nós olhássemos o primeiro versículo que está em Romanos capítulo 8. E ele diz assim, nenhuma condenação há, não existe, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que andam com Jesus. E para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. andam na presença de Deus, seguindo os mandamentos de Deus. Portanto, nenhuma condenação existe se você e eu estamos em Cristo Jesus. O nosso inimigo, ele é acusador. E ele acusa as pessoas, especialmente aqueles que buscam Deus. e buscam andar na presença de Deus. E buscam querer agradar a Deus. E aí vem o inimigo para colocar sentimentos de condenação. E ele vem o inimigo para colocar sentimentos que você já praticou no teu passado. E que já foram perdoados por Jesus. Mas aí ele vem com... você tem uma memória, aí ele vem e coloca, projeta na tua memória coisas indesejáveis, coisas feias, coisas más. coisas que você tem vergonha talvez, até de lembrar e aí junto com essas memórias vem aquele sentimento de condenação você se sente condenado, se sente sujo, sabe Satanás sempre vai querer passar pra nós aquilo que é dele sempre vai querer que você sinta o que ele sente ele é terrorista, ele é aterrorizado porque ele já sabe o final dele, ele não tem paz, ele é um condenado então ele quer que você se sinta condenado também ele vem pra que você sinta condenação, que você se sente e quando você se sente condenado, com certeza a alegria vai embora a paz vai embora, alegria satisfação, bem estar, mas Deus fala hoje com você e comigo, que nenhuma condenação existe para você e eu que estamos em Cristo Jesus bem que o inimigo está louquinho pra te fazer sentir condenado mas a verdade é que você está escondido em Cristo Jesus quando nós estamos em Jesus, nós podemos dizer com toda convicção nenhuma condenação eu vou sentir, nenhuma condenação eu vou viver nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus é muito tremenda essa palavra, agora nós vamos refletir naquilo que nós propomos pra você no começo do programa vamos falar aqui no versículo que eu amo essa passagem do versículo 31 em diante que diz assim pra você e pra mim que diremos pois, a vista dessas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós? o próprio autor está dizendo, o que a gente pode dizer mediante tão tremenda palavra revelada a nós que diremos pois, se Deus está na nossa vida, se Deus está nos guardando, se Deus está nos amparando e se Ele é por nós, lutando a nosso favor, pra que a gente vença, torcendo por nós, estando conosco no nosso barco, no nosso barco, na nossa vida, quem vai se ousar contrapor Deus? se Deus é por você, pare e pense, quem será contra nós? é muito tremendo, né? mas veja o versículo seguinte, que é o versículo 32 aquele que não poupou o seu próprio filho está falando de Deus, porque fala-se Deus é por nós, né? quem será contra nós? então aquele que Ele está falando aqui é Deus o Deus que não poupou o seu próprio filho Jesus Ele não falou, não, Jesus não vai morrer vou poupar Ele, Ele não vai sacrificar a sua vida mas a Bíblia fala que Ele não poupou Jesus aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós Ele entregou Jesus pra morrer naquela cruz por você e por mim antes Ele entregou por todos nós porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, não nos dará com Jesus porque Ele nos deu Jesus Ele não vai dar com a salvação, com Jesus todas as coisas, e Ele fala uma palavra aqui muito forte não nos dará graciosamente com Jesus todas as coisas que nós precisamos essa palavra faz toda a diferença é tão ruim quando você pede algo de alguém e aquela pessoa não é graciosa em lhe dar aquilo por exemplo, você pede um copo de água e a pessoa vai lá de má vontade enche aquele copo de água e fala, tá aqui toma essa água isso não é gracioso você se sente até mal em receber eu estou falando de um copo de água imagina uma outra coisa a mais, quem sabe um recurso que você precisa e você vem pra alguém que você confia naquela pessoa que ela vai te prestar aquele dinheiro ou até uma outra coisa de mais valor e a pessoa vai, tá aqui tá como é que você se sente? a gente se sente mal quando alguém nos dá algo na força na marra ou de má vontade mas a Bíblia a palavra de Deus hoje pra você é esta aquele que não poupou o seu próprio filho Jesus antes por todos nós ele entregou Jesus Deus Jesus não nos dará também com Jesus Deus graciosamente olha que lindo Deus não dá de má vontade toma aí vou te responder pega isso não ele nos dá graciosamente nos dará todas as coisas essa palavra é forte hoje pra você e pra mim Deus está falando que ele quer lhe abençoar ele quer te dar coisas mas ele é um Deus gracioso não é um Deus richoso não é um Deus vingativo não é um Deus que está ali sabe fazendo algo na marra na força está ali sabe te dando algo de má vontade mas se ele deu Jesus com tanto amor com tanto carinho entregou pra você e pra mim não nos dará também com Jesus bênçãos não nos dará com Jesus também uma vida de vitória solução provisão e tudo mais que nós precisamos muito tremenda essa passagem ora se Deus é por nós quem será contra nós é a palavra do Senhor Jesus aquele que não poupou o seu próprio filho mas o entregou por todos nós não nos dará também com ele com Jesus graciosamente todas as coisas olha o versículo 33 quem tentará acusação contra os eleitos de Deus se ele deu pra você a salvação e você recebeu Jesus você então é eleito dele quem nos dará quem tentará acusação contra aqueles que foram salvos por Deus que conhecem Jesus é Deus quem os justifica você sabia que no momento que você aceita Jesus como salvador da tua vida você é justificado aquela obra que ele fez na cruz foi uma obra tremenda de justificação ele te justifica diante de Deus isso quer dizer ele te torna justo você querer errado ímpio totalmente desconcertado totalmente errado totalmente pecador Jesus quando você recebe aquilo que ele fez porque você você e eu temos que receber receber é reconhecer que ele morreu por nós é dizer eu reconheço eu aceito eu te quero agora isso não depende a justificação depende disso porque mesmo você não recebendo Jesus o fato é que ele te justifica ele justificou a obra foi feita agora basta você recebê-la você tomar posse dela justificado pois temos paz com Deus está em outra passagem Romanos se não me engano Romanos 5 justificados pois em Cristo Jesus ele justifica a Bíblia fala aqui então quem intentará acusação contra os eleitos de Deus os escolhidos é Deus quem os torna eles justos quem os justifica você não precisa se justificar e você não precisa chamar alguém para fazer você justo quem sabe você chama uma pessoa está vendo olha isso aqui é meu advogado isso aqui é uma pessoa a me defender Deus justifica você ele tem sido o meu advogado aquele que me justifica e olha o que diz o versículo 34 quem se Deus os justifica quem os condenará e Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós é ele quem nos justifica quem vai ousar dizer olha esse aqui está justificado aí vem um diz e fala não eu vou te condenar quem é esse que tem o poder quem é esse ousado ninguém poderá condenar aquele que Deus justifica ninguém poderá colocar fardos de de culpa naquele que Deus já desculpou já tirou a culpa do teu pecado é forte a palavra de Deus ouça o que o Espírito Santo está falando ao teu coração você que está carregando esse fardo de culpa o Senhor fala com você hoje e ele te diz quem vai te condenar se o próprio Cristo morreu por você carregou o teu julgo a tua culpa o teu fardo sabe ele está dentro do Pai hoje ele intercede por você quem usará acusação contra aquele que Deus já justificou fez justo veja só o reciclo 35 e 5 quem nos separará do amor de Cristo quem vai ser aquele que vai dizer não você não pode ser amado por Cristo você não pode ter as bênçãos de Cristo você não pode estar na família de Cristo você não pode ter aquilo que Deus dá quem quem vai dizer para mim que eu não posso ser salva quem vai dizer para mim que Jesus não tira as condenações que ele me justifica que ele tem coisas boas para mim quem me separará deste amor e aqui enumera muitas coisas será que vai ser a tribulação que eu estou passando será que vai ser a angústia que eu estou sentindo porque as vezes nós permitimos que a angústia venha nos separar do reconhecimento de que Deus nos ama na hora que bate a angústia bate a tribulação nosso pensamento é este Deus saiu do meu barco Deus está longe Deus me abandonou Deus não está na minha história ora nossa história com dor ou sem dor Deus está conosco com angústia ou sem angústia Deus está conosco com tribulação ou sem ele ainda nos justifica ele ainda luta por nós ele ainda está na nossa vida nos justifica nos guarda nos protege mas aí o teu inimigo é covarde e ele mente para você porque quando você passa por esse vale que te faz chorar e você não sente a presença de Deus muitas vezes você não vê Deus você não ouve ele mas ele está aí porque o teu andar com Deus e o meu não é por aquilo que a gente vê ou sente é por aquilo que nós cremos eu não vivo do que sinto mas eu vivo do que creio a Bíblia fala também em Efésios capítulo 2 o justo viverá pela fé se ele me justificou está falando aqui que eu sou justificada por ele é pela fé então eu sou justificada ele me justificou mas como é que eu vou viver com ele para ele é pela fé e o teu inimigo quer que você colocar esse argumento você tem que ver para crer você não tem que ver para crer você tem que crer depois Deus pode te mostrar e se ele não quiser ele não precisa você não vive por aquilo que você está vendo você está vivendo por aquilo que você crê você crê em Deus através da palavra dele por isso ele fala o que vai me separar vai ser a angústia vai ser o problema vai ser a tribulação ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada sabe pode ser um momento de escassez e escassez nunca é bom nunca é bom passar por um momento de dificuldade financeira porque tira de uma certa forma a tua estabilidade tua paz você fica preocupado com o que você vai comer amanhã o que você vai vestir amanhã o que eu vou fazer amanhã e o inimigo quer trazer essa desesperança essa instabilidade para dentro da tua vida para que você se sinta desestabilizado medroso preocupado ansioso mas ouça o que Deus fala para você se ele é por você quem vai ser contra você se ele já te justificou quem vai te acusar e aqui fala bem claro que nada vai separar você do amor dele nem a fome nem o problema que você está passando hoje nem esse desespero que você está sentindo hoje nem essa tristeza que você está sentindo hoje nem esse sentimento de derrota que você está sentindo você está falando isso é me separar de Deus não vai esse sentimento de derrota não vai separar você do amor de Deus esse sentimento de solidão esse sentimento de que ninguém me ama estou só nesta vida quantos nós nos sentimos desamparados nós sentimos nós sentimos e você pode perguntar mas pastora você sente isso todos nós sentimos eu não sou uma mocinha nova mais mas nos últimos anos depois que os meus pais foram promovidos para o céu eu sinto falta deles e de uma certa maneira claro eu tenho provisão eu tenho um marido que cuida de mim eu tenho uma família mas eu sinto falta dos meus pais eu sinto falta do carinho eu sinto falta do aconchego daquela proteção que eles me davam você está entendendo? então você hoje pode estar sentindo falta também de alguém que lhe protegia que te guardava mas Deus está falando que nada disso que pode parecer tão triste tão difícil na sua vida vai separar você do grande amor de Deus de Deus por você nada nada nós temos que estar ciente de algo hoje por isso que eu falei aqui no começo nós vamos falar em Romanos capítulo 8 mas também vamos voltar lá pro começo da Bíblia na vida de um homem chamado José que também passou por tantos momentos difíceis e ele podia ter pensado onde está Deus? onde está aquele que me mostrou aquele sonho? aquele que a quem eu servi? o Deus do meu avô do meu bisavô do meu pai? porque você sabe que Jacó era filho de Isaac perdão José era filho de Jacó e Jacó era filho de Isaac Isaac era filho de Abraão então José era bisneto de Abraão então ele era estava na linhagem daquele que seria herdaria aquela promessa de ter multidões da semente dele nasceria um povo então bênçãos incontáveis só que naquele momento onde que ele poderia haver bênção estando no poço porque é isso que aconteceu com José os irmãos dele venderam ele e jogaram ele no poço e daquele poço ele foi encontrado por um bando de homens que a Bíblia fala chamando dos Ismaelitas né dos Midianitas e os irmãos venderam ele imagina como ele deve ter implorado por favor não me vende por favor ele deve ter implorado chorado e os irmãos sem dó sem misericórdia venderam ele para ser escravo no Egito nesse momento ele poderia ter pensado onde está Deus e essa palavra poderia talvez claro que essa palavra está no Novo Testamento mas é o mesmo Deus e aqui está dizendo quem vai separar do amor de Deus ele poderia estar pensando meu Deus e agora como é que eu vou viver minha vida mas a Bíblia fala que nada nem tribulação nem poço nem profundeza de abismo nem sonhos desfeitos nem decepções que surgem na nossa vida e nós falamos mas eu não queria que fosse assim eu não queria que a situação fosse dessa maneira eu queria que minha vida fosse dessa maneira que os meus filhos a minha situação fosse diferente você pode estar falando isso hoje você pode estar hoje insatisfeito com a tua vida com a tua circunstância com aquilo que tem acontecido no teu lar no teu emprego na tua vida emocional no teu casamento na vida dos teus filhos a tua própria vida mas Deus fala com você hoje que nada vai separar essa dor essa insatisfação esse problema que você está falando que eu não queria estar passando não queria esse deserto não queria aí você pensa assim não queria ser eu eu queria ser fulano de tal eu queria ser aquela pessoa menos eu pode ser você hoje que está pensando assim é pra você essa palavra hoje Deus fala com você e ele está dizendo o seguinte nada vai separar você do amor dele nem essa dor nem essa angústia nem essa tribulação nem essa perseguição nem esse sentimento de sabe de que você não queria ser quem você é sabe esse sentimento de você falar eu não queria viver o que eu estou vivendo eu queria ser outra pessoa viver outra realidade outra circunstância em outro momento Deus fala nada disso vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus palavra de Deus hoje nós vamos agora para um pequeno intervalo mas nós vamos voltar com você voltar falando de uma pessoa que viveu na carne toda essa tribulação toda essa angústia toda essa perseguição que você hoje pode estar passando e ele não desistiu não estou falando aqui de um super herói estou falando de um homem como você e eu que tinha pai tinha mãe tinha família mas ele sofreu eu quero falar sobre algo na vida deste homem para você entender algo amém isso aqui não estou divergindo porque eu estou aqui no novo testamento falando de um Deus que não nada vai me separar dele e vou usar como exemplo o antigo testamento um que é um testemunho vivo para você ver como que a Bíblia é harmônica a gente pode fazer isso na palavra de Deus porque é o mesmo Deus ele transcende o tempo para ele não há diferença porque ele o mesmo Deus de José é o mesmo Deus de Romanos 8 escrito por um homem chamado Paulo que também tinha um Deus que era o mesmo Deus daqueles patriarcas José Jacó Isaac Abraão palavra de Deus hoje para o teu coração nós precisamos tomar posse dessa palavra ter fé quem tentará acusação contra você se é o próprio Deus quem lhe justifica amém eu vou agora para um breve intervalo vou voltar com você mas não em Romanos 8 mais eu vou voltar mais tarde para ele eu vou voltar com você agora se você puder abrir a tua Bíblia assim lá no começo da Bíblia aqui comigo em Gênesis capítulo 39 nós vamos voltar falando tá bom eu vou para um breve intervalo e daqui a pouco mais eu volto com você bem estamos de volta com você nesse momento estamos falando hoje que nada vai nos separar de Deus é ele quem nos justifica quem vai nos condenar quem vai se levantar contra aquele que Deus diz ser justo que Deus justifica que Deus levanta então hoje você vai entender que Deus está na tua vida Deus está com você e isso é o que Deus fala para nós aqui em Gênesis 39 quando José no capítulo 37 fala nitidamente a maldade dos irmãos de José para com ele eles tinham ciúme dele inveja pegaram ele venderam ele primeiramente lançaram ele dentro de um poço a gente não sabe se tinha escorpião se tinha cobra se tinha bichos naquele poço talvez era um poço fundo um poço úmido podia ter lama nele podia ter tantas coisas e ele estava ali muito assustado e com certeza ele ficou ali muito triste porque ele foi barganhado ele foi vendido para pessoas estranhas e aí é como se fosse um objeto uma posse deles amarrado chega no Egito numa terra estranha não conhecia o idioma deles não conhecia os costumes deles e ali era um rapaz acostumado no lar com família com alimento com provisão com pai vai ser deslocado no local que não tem esse aconchego e ali ele vai ser escravo trabalhar na casa de um homem chamado Potifar mas o que eu quero falar com vocês sobre essa passagem que quando eu leio ela Deus sempre fala ao meu coração é esta palavra aqui olha só o que diz aqui José foi levado ao Egito e Potifar que era o oficial de Faraó o comandante da guarda era um egípcio ele comprou José dos ismaelitas que o tinham levado ele para o Egito mas olha que tremendo esse próximo versículo que é o versículo o capítulo o versículo 2 fala assim o Senhor era com José é sobre isso que eu quero falar agora essa segunda parte dessa ministração Deus estava com José Deus era na vida de José e José poderia ter perguntado tribulação ele tinha medo estava ali incerteza na vida de José medo incerteza tribulação angústia imagina você ser vendido para alguém ser um objeto ser um escravo na casa de alguém o que você se sentiria não sentiria angustiado com medo incerto incerteza né você sentiria ali mas a verdade é essa Deus estava com José nos faz lembrar daquela passagem que nós vemos quem nos separará do amor de Deus o amor de Deus estava com José quem nos separará do amor da provisão da graça a graça de Deus estava com José a provisão de Deus estava com José a presença de Deus estava com ele e você pergunta então ele estava ali no templo adorando a Deus ele estava não ele estava como escravo na casa de um homem estranho numa terra estranha num lugar difícil é isso que Deus quer que você entenda porque você está pensando olha se ele serve Deus ama Deus as coisas vão estar tudo no seu lugar não é assim a vida esse homem não tinha culpa ele estava ali pastoreando as ovelhas ele era um filho um dos filhos mais novos de Jacó filho da amada Raquel a mãe dele já tinha falecido e tinha um outro irmão também da mesma mãe que era Benjamim e ele era uma pessoa do bem claro que imaturo jovem talvez não tinha sabedoria porque tinha vida a vida havia tido aquele sonho né que depois você vê que vai se cumprir na vida dele mas ele já conta para os irmãos dele de uma maneira talvez insensata mas ele não era uma má pessoa mas aí Deus estava com ele então o que Deus quer falar com você hoje é o seguinte você pode estar passando com a circunstância que você não queira estar passando você está passando por um momento que está lhe trazendo muita angústia e muita dor e muito sofrimento e muita porta fechada e muito sentimento de de tribulação de dor mas Deus está com você porque José passou por tudo isso mas a Bíblia diz isso o Senhor estava com José Deus estava presente na vida de José no meio do posto do buraco da angústia porque ele encarou muitas coisas ainda encarou prisão foi preso sabe foi maltratado foi sabe acusado pela esposa do homem com quem ele trabalhou na casa de Potifar uma mulher que falsamente acusou parou na prisão todas essas coisas más aconteceram na vida de José mas a Bíblia diz o Senhor era com José será que essa palavra está respondendo algumas perguntas na tua vida hoje se você quer uma resposta está também em outra passagem de um outro versículo de uma outra parte na Bíblia que é o Salmo Salmo 34 o último versículo se não me engano é o versículo 19 diz assim muitas são as aflições do justo mas de todas Deus o livro deixa eu conferir para ver se eu estou lendo no lugar certo aqui estou lendo aqui mas se eu não me engano é isso mesmo muitas são as aflições do justo do justo é o justo passa por aflições por escassez por falta de dinheiro por falta disso daquilo por medo por incertezas e situações difíceis mas Deus Deus está com você nesse lugar de dificuldade que você se encontra hoje se ele estava com José e José estava mal aquele não estava muito bem não estava na casa de uma pessoa estranha num lugar estranho vendido como escravo mas a Bíblia diz o Senhor era com José hoje Deus está falando com você ele é com você ele é contigo Deus está na tua vida Suzana Deus está na tua vida Maria Deus está na tua vida Nazaré Conceição Sueli não sei quem você é quem sabe teu nome é Tatiana o teu nome é Maria Fernanda Raquel José Fernando não é Raimundo não sei quem você é Silvio Josafá Francisco João Roberto Deus é contigo nós temos que entender isso porque nós achamos que no meio da dor no meio da porta fechada da tribulação e do choro que a gente está sentindo a gente fala Deus foi embora onde está Deus Deus saiu mas a verdade não é esta a verdade é que Deus está com você por isso Romanos fala isso quem vai te separar do amor de Deus é essa escassez é essa falta de emprego é essa dificuldade no teu trabalho é esse filho que está nas drogas é essa dificuldade no teu lar é esse problema no teu casamento é essa dificuldade emocional de saúde é isso que vai te separar do amor de Deus ora a Bíblia fala nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus para você entender hoje Deus está com você ele não tem nenhuma intenção de sair e de ir embora da tua vida portanto nesta hora você vai começar a reconhecer de que mesmo você passando por essa dor esta aflição esta incerteza esse medo esta afronta essa vergonha vergonha esta desonra esse momento difícil uma verdade sobrepõe tudo isso esta o Senhor está com você Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia se apegue a Deus hoje busque Deus clame por Deus par de ficar só olhando a circunstância e falando daqui não tem como piorar não sei o que fazer clama você não tem boca coloca tua boca e faça um clamor a Deus clama pelo nome do Senhor a Bíblia fala clamai clamai clama-me e o Senhor fala eu vou te responder e mais do que isso eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes como é que Deus pode te responder e revelar coisas ocultas e grandes começa como? quando você clama se você não clamar não haverá revelação e não haverá resposta porque você não fez a tua parte o milagre é com Deus mas a tua parte é acionar Deus do milagre e como é que eu aciono Deus? eu clamo a Ele então levanta um clamor a Deus fala com Ele clama a Deus porque Deus está já nessa circunstância mas Ele quer que você reconheça Ele já está aí mas falta o teu reconhecimento da presença dEle de que você vai entender que nada vai poder te acusar nada vai poder te separar nada vai poder te afrontar porque você está debaixo da proteção e a presença de Deus está na tua vida é isso que José entendeu o Senhor era com ele mesmo na cadeia mesmo naquele poço mesmo naquela casa sendo justamente tratado Deus esteve e sabe o que acontece no final da história de José? Deus levanta Ele Deus exalta Ele e sabe aonde? no lugar de destaque e quem viu a exaltação dele? os próprios irmãos que afrontaram que feriram que denegriram que quiseram matá-lo que venderam ele viram ele exaltado Deus exaltou ele depois de faraó não existia homem mais importante sobre toda aquela nação do Egito a não ser José então hoje Deus está preparando você o caminho para o milagre muitas vezes é o caminho da dor o caminho para o milagre na sua maioria das vezes é o caminho da desonra da afronta da tristeza da angústia da tribulação e você está falando mas eu quero o meu milagre mas Deus está te preparando para receber o teu milagre um dia Deus falou isso muito claro para mim Ele falou prepara Raquel o teu coração prepara o teu coração para receber o milagre que eu tenho para te dar temos que preparar Deus preparou José para receber honra para receber o milagre a provisão a vida porque era para todo mundo morrer de fome mas Deus levantou um projeto um plano e José estava no meio desse plano à frente desse plano para trazer vida não somente para o Egito para livrar aquele povo mas as demais nações então Deus está levantando você não te aflija mas lembre-se o Senhor está com você por isso nada vai poder separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor se você puder hoje leia Romanos 8 é uma passagem muito edificante que vai estimular e fortalecer a tua fé quando você olha para a tua dor e teu problema isso não estimula a tua fé isso não te ajuda em nada olha para Jesus olha para Deus uma das maneiras de você olhar para Deus é ler a Bíblia olhar para a palavra dele porque ela vai estimular a tua fé amém vem com a palavra de Deus hoje palavra poderosa do nosso Deus para os nossos corações porque Deus é fiel eu vou para um breve intervalo agora mas eu aguardo você porque nós vamos orar com você no próximo bloco teus pedidos estarão aqui nós levantaremos um clamor pela tua vida adeus daqui a pouco mais eu volto com você bem estamos de volta com você nós temos aqui um testemunho hoje a Jaci ela é aqui de Manaus agradece a Deus ela pediu oração pelo seu filho Deus ouviu as orações Deus ouve seu filho se reconciliou isso é tão bom porque é importante nós entendermos que nós precisamos perseverar e esse testemunho vai estimular a fé de muitas mães hoje que estão ligadas conosco e precisam ouvir esse testemunho Jaci muito obrigada por compartilhar conosco e dizer que Deus respondeu porque a gente precisa ouvir essas boas notícias amém a Eireide a Leide pede oração pela sua filha pela libertação dela o Sandro pede oração pela sua vida pela sua saúde vida financeira Maria Celina está com depressão Celina eu também passei por depressão em vários momentos da minha vida profunda depressão mas aquela depressão mesmo de ficar para baixo mas Deus tem sido refúgio e fortaleza Deus quer levantar você dessa depressão Ele quer que a tua fé esteja ali leia a Bíblia vá para a casa do Senhor esteja na presença de Deus se alimente durma não fica aí noites acordada sabe mas não fica a tua esperança porque Deus é com você amém e Ele vai te dar vitória sobre essa depressão em nome de Jesus nós vamos orar com você com a Lídia para que o Senhor venha abrir portas de emprego para os seus filhos um deles está indo para o exército eles estão tristes porque eles perderam o pai vamos orar para Deus consolar para Deus guiar o filho para Deus abrir portas Ana Maria também pede pela família a Leila também pela família a Cristina também libertação do Clodoaldo Valsinete pela vida da Dalzir que está internada precisa de um milagre e também pela sua irmã Mila que está com câncer vamos orar por ambas essas mulheres e orar também pela vida da Marli por paz agradece a Deus pela pastora Deus está falando muito com ela através dessa palavra de hoje Deus te abençoe Marli Andrade que o Senhor venha te dar aquilo que você está pedindo nós vamos orar com você também Valéria para Deus ajudar você a vender essa casa amém orar também pela Dayana Carvalho pelo Jairo Bandeira Barbosa orar também pela Eremisia estar com nódulo na sua garganta também pela vida do Francisco Camussa vamos orar pelo filho da Elisabeth seu nome é Renan e pela Nora Gabriela vamos orar pela Maria Duarte a filha e o seu esposo porque o seu esposo saiu de casa o seu genro que é o esposo da filha dela vamos orar pela Thais pelo seu pai Miqueias que está no vício das bebidas do álcool nós vamos orar Thais porque Deus é fiel orar também com a alta pela vida do Brendo que está enfermo ele precisa de libertação e precisa de um toque a mão de Deus sobre a vida dele pai em nome de Jesus são tantos pedidos tantas impossibilidades tantas dificuldades mas para ti não haverá Senhor coisa impossível demais não existe porque tu és Deus de providência Deus amado Deus de milagre Deus bom Deus fiel Deus que trabalha para aqueles que esperam em ti nesta hora Senhor todas as pessoas estão esperando em ti Senhor venha trabalhar agora o milagre libertando aqueles que estão cativos salvando Senhor aqueles que estão ofrimidos libertando curando nódulos curando aqueles que estão na CTI curando aqueles que estão com câncer Senhor curando aqueles que estão internados curando aqueles que estão com depressão tristeza angústia medo Senhor tu és o Deus que cura o Deus que liberta o Deus que abre portas o Deus que ajuda Senhor hoje a Valéria a vender esta casa Senhor o Deus que faz reconciliar o Deus que ajuda o Deus que fortalece nós oramos a ti agora e pedimos a tua boa mão sobre cada um agora em nome de Jesus Pai em nome de Jesus nós te pedimos amém 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 fica na graça fica na paz fica na presença de Jesus Ele está com você até nosso próximo programa se Deus quiser eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim